Um pouquinho faz bem! Ótimo! Agora minha pedra tá cheia de gosma de caracol! E eu acabei de limpar ela quando me mudei pra cá! Eu sei que é uma situação bem desafiadora, mas dá pra parar de tagarelar? Eu tô tentando me concentrar! Isso foi pura sorte! Falando nisso, boas notícias! Achei aquele seu vizinho molusquento! Me arrume mais geleia e eu faço uma fantasia cósmica nova pra você ir atrás dele! Acho melhor eu ficar aqui e tirar um cochilo na minha pedra! Desculpa, Patrick! Balões e pedras não se dão muito bem! Além disso, temos que salvar o Lula Molusco! Tá bom! Mas o Lula Molusco vai ficar me devendo uma soneca! Parece que eu sou da Idade da Pedra! Sim! Parece até um idiota que vive debaixo de uma pedra! Um pouquinho, faz bem! Finalmente! A venda do biquíni voltou na sua forma imprevisível de sempre! Sei que as coisas estão voltando ao normal, mas nessa cidade isso não significa nada! Uh! Mais geleia! Às vezes, parece que tem alguém me controlando! Eita! Que sorte! A venda do biquíni continua estranha! Não achas? Desculpe, não é... Já estou me sentindo melhor Aguenta firme, Lula Molusco As suas duas pessoas favoritas estão indo te salvar Pé pé, mamaca Garis, foja Não, blá blá Oh 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 Ah Ah Oh 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 No Lulusco Tchau Trocou um batom Lulusco, Manuga Bonifera Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Salvando lado. Melhor, amigo. Tá bom! Colegas de trabalho! Pedra rolante babu! Abre a peça! O que é que? Abre a peça. O que é que? Abre a peça. Abre a peça. Saiba a peça. Abre a peça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! Uh oh! Tchau, tchau. 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 Não like it bad! Não like it bad! Oh! Ha! Ha! Baboom! Não like it bad! Não like it bad! Não like it bad! Não like it bad! Gaka! Gaka! Não like it bad! Não like it bad! Não like it bad! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! 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 Não, não!